Música Tá vendo? Eu sou a Landerbump Se eles são famosos Se eu não vou me relou Nós vou reconhecer E não é Deus Eu também tô feliz Diz 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 Cada canção de cerca, sem salsão De todos os lados do mundo, eu vi você Porque a sua leitura parece um copinho Você esconde a boca, diz que é meu poder Boa parte de mim, eu quero dizer que sim Se eu comprasse por lá, no meio do jantar Você é de cara, a bebê de avalado Você faz de mente, pela primeira vez Eu dou a opinião, não vai ter pelo amor Se eu ligo com os homens, o que você achou A gente traz tudo em que eu estou em um tom De todos os lados do mundo, eu vi você Porque eu tenho que ficar por lá, no meio do jantar Você é de cara, deixando o bonito De todos os lados do mundo, eu vi você Porque a sua leitura parece um copinho Você fala chinês? São tudo louco, hein? Eu dou a opinião, que vai fazer na manhã Seu outro som, o que você acha? A gente traz tudo em que eu estou em um tom De todos os lados do mundo, eu vi você Porque eu tenho que ficar por lá, no meio do jantar De todos os lados do mundo, eu vi você Porque a sua leitura parece um copinho Vou ficar, ficar com certeza, maluco, meleza 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 Vou ficar, ficar com certeza, maluco Aplausos 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 Malucos, somos a mola desse mundo Mas o que nos fica mundo Resiste o dilema do povo Malucos, a nossa vida da bandeira Ligando a luz da cabeceira Salve a minha vida da bandeira Malucos, a nossa mulher será Já que ajudamos a pragar Mas temos medo de mais Aplausos E mais o que mais Aplausos